Fala pessoal, depois deste canal aqui, o Live Basketball BR trazer a informação de que LeBron James pode se tornar dono do Vasco da Gama, isso porque o grupo de investidores que o LeBron James faz parte é um dos interessados na compra da SAF do Vasco, com a saída da 777, mais um caso envolvendo o LeBron James com o futebol brasileiro. LeBron James disse que o gramado da Del Química Arena, o estádio do Corinthians, é uma merda durante o jogo da NFL no Brasil em São Paulo, e com isso o papai comprou uma briga com a fiel torcida corintiana. Vou contar toda essa história para você, peço que você deixe o seu like, é muito importante, se inscreva no nosso canal e manda o seu comentário também, o que você achou do papai LeBron comprando essa briga. Bom, vamos repercutir tudo aqui para você. LeBron James, astro do basquete, detonou o gramado da Del Química Arena durante o jogo entre Filadelfia Eagles e Green Bay Packers pela NFL, realizado na sexta-feira. Aliás, foi muito legal a NFL no Brasil, hein pessoal? Para os críticos de plantão, para os vira-latas de plantão, o Brasil recebeu muito bem o jogo, não teve uma vírgula para reclamar, uma vírgula. E os gringos ficam procurando, né? Eles ficam caçando um negocinho para falar mal do Brasil. Eles gostam, eles gostam. E aí o LeBron pegou no pé do gramado, a gente vai falar daqui a pouquinho nessa questão do gramado. Mas a organização da NFL no Brasil foi perfeita, perfeita. Você não ouve uma vírgula de reclamação, uma vírgula. Não teve nada para ser reclamado, foi feito de maneira perfeita a organização. Parabéns para os organizadores. Isso é ótimo, porque aí a gente consegue trazer mais jogos da NFL para o Brasil, mais grandes eventos, dando exemplo de organização. Excelente, sensacional, muito bom. E aí teve um jogo, o LeBron estava assistindo, ele gosta muito de futebol americano. Aliás, os jogadores da NBA gostam muito de futebol americano num geral. E muitos deles tiveram no momento da carreira de escolher entre serem jogadores de futebol ou ser jogador de basquete. E muitos deles gostariam de ter sido jogador de futebol americano. O LeBron James jogava futebol americano até um bom tempo aí da sua adolescência e teve que fazer a escolha pelo basquete. O Anthony Edwards, inclusive, a foto dele, não sei se está ainda, mas durante a temporada da NBA, nos playoffs, era ele garotinho, foto de perfil do Instagram, com uma roupa de futebol americano. Então, os jogadores de basquete naturalmente gostam muito de futebol americano, como a maioria dos norte-americanos. E o LeBron estava ligado sexta-noite, sem fazer nada, era o único jogo daquele dia na NFL, então o papai estava acompanhando e resolveu dar um pitaco. Vamos ver aqui o que o LeBron escreveu, o que ele falou exatamente sobre o gramado da Neoquímica Arena nesse jogo em São Paulo. Esse vídeo aqui é do UOL, o UOL que faz esses vídeos aqui, eles pegam vários prints, várias fotos e fazem um vídeo genial. Parabéns aí para o UOLspot. E ele disse aqui, man, this field sucks. Green Bay vs. Fila. Cara, esse campo é uma droga. Mas isso é o que você pode interpretar como uma droga, uma beda, uma porcaria, algo de insulto. Então, papai criticando aí o gramado da Neoquímica Arena. Esse comentário foi feito durante a primeira metade do jogo, lá no xantigo Twitter, que nós não temos acesso aqui, né? Não temos acesso a esta plataforma. E continua, hein? Vamos ver até onde vai essa história aí. E aí, a fiel torcida corintiana ficou revoltada, né? Ficou revoltada a torcida do Corinthians. Jogadores escorregaram bastante durante a partida. Atletas das duas equipes caíram no gramado ou patinaram a tentarem arrancadas. Eu assisti ontem à noite o Sunday Night Football. Aliás, um jogaço entre a equipe do Detroit Lions e o Los Angeles Rams. E teve vários escorregões, mas vários. E olha que o estádio do Detroit Lions, o Ford Field, né? Que é chancelado pela Ford, né? Tem o name ride da Ford porque a Ford fica em Detroit, que é a casa do automobilismo lá nos Estados Unidos, além também de Indianápolis, né? E teve vários escorregões também. Vários, vários. Isso é normal, é algo normal. Num jogo de futebol, de soccer, né? Como eles chamam, futebol americano, vai ter escorregões também, né? Normal. Mas, como é no Brasil, a galera gosta, né? De tentar achar um errinho, alguma coisinha pra poder falar. E aí, a torcida corintiana ficou brava. A torcida corintiana que está aí feliz porque vai receber Memphis Depay, né? Essa semana deve chegar aí ao Corinthians. A partida na Neuquímica Arena foi a primeira da NFL na América do Sul. A Neuquímica Arena foi escolhida depois de uma série de visitas de membros da Liga ao Brasil. E aí, o pessoal invadiu o perfil do Papai Lebron nas redes sociais, né? Falando que o Papai Lebron é calvo. Falando várias coisas aí sobre o Lebron James. Zoando o Papai Lebron. Mexeu com a fiel torcida corintiana. E a fiel torcida não perdoa, né? Por quê? O time do Corinthians já não está bom. Está na zona de rebaixamento, no Brasileirão. Está certo que nas Copas, aí, Copa do Brasil Sul-Americana está na briga. Mas no Brasileirão está correndo risco de rebaixamento. Está devendo para um monte de gente. Inclusive o estádio, né? Devendo também. Está longe de ser pago. Uma das coisas que o torcedor corintiano se orgulha, primeiro, é a torcida, né? Que é maravilhosa. Que é a fiel torcida corintiana. E depois o gramado. O gramado do estádio do Corinthians que, não só pelo Corinthians, mas pelos adversários, também é muito elogiado. Para todo mundo que joga bola no Brasil, que joga futebol no Brasil, é uma unanimidade. O gramado do estádio do Corinthians é o melhor gramado do Brasil. O melhor gramado do Brasil. E uma prova disso é o técnico do principal rival do Corinthians, que é o Palmeiras, falando sobre isso. Vou mostrar até uma entrevista do Abel Ferreira, falando sobre o gramado da Neoquímica Arena. Quer ver? Se liga aí, ó. Vários campos grandes e o gramado é... É você que está a falar, eu nem queria falar nisso. Sim, é ruim, e vocês sabem, é ruim, é muito mais propício a lesões e entorços do que a grama sintética. Agora me diz, não, eu olho para aquele jogo que ainda vi o City com o Real Madrid. Só que o Abel está falando do gramado do Palmeiras, ele faz várias críticas sobre o gramado do Palmeiras do Allianz Parque. Daqui a pouco eu vou falar sobre o gramado do Palmeiras também. Em casa, aí estamos a falar de outro nível. Portanto, nós vamos falar, e eu aí concordo, dos sintéticos, quando todo mundo no Brasil tiver o mesmo nível de gramado que tem o Coríntias. Aí nós podemos dizer, não, é melhor realmente um gramado natural, ou igual à Europa, um gramado natural do que um gramado sintético. Porque 80% dos gramados aqui, eu lamento dizer isto, mas são... não bons. Não são bons. E Morumbi, pronto, não vou dizer que não, porque eles também trocam com alguma frequência quando há shows, não é? Mas para mim, o melhor, também já o disse, não tem problema nenhum, uma coisa não tem a ver, somos rivais, sim, somos rivais do Coríntias, mas a minha opinião é que quando todos os campos no Brasil tiverem um gramado igual ao do Coríntias, aí nós podemos falar do sintético. Está vendo? O Abel Ferreira, que é técnico do Palmeiras, principal rival do Coríntias, está dizendo que o gramado do Coríntias, da Arena Coríntias, da Não Arquímica Arena, é o melhor gramado do Brasil. E o Lebron James vem falar que o gramado é uma merda. Desculpa, Lebron, de gramado você não manja nada. Você é fera, para muitos você é o golte, mas de cara é sua, cara é sua. Se tivesse razão, se ele tivesse assistido um jogo do Coríntias no Brasileirão e falasse que o time do Coríntias que está em campo é uma merda, a fiel torcida corintiana concordaria com ele, em grande parte. Mas falar de algo que é excelente, que é o gramado da Neoquímica Arena da Arena Coríntias, o papai está errado. Está errado. E aí, a fiel invadiu o perfil do papai por conta disso. Que legal, hein? Quando Lebron James e Corinthians se encontram em determinado momento. E aí, o perfil do Live Basketball BR nas redes sociais fez esse post aqui, ó. Só não ver quem não quer. Lebron James no São Paulo, declarações do Astro sobre o gramado do estádio do Coríntias no jogo da NFL podem dar conta de um possível interesse de King James em se aposentar no basquete do Tricolor. Só não ver quem não quer. Parte aí da coluna Tricolor reproduzida pelo Live Basketball BR. Aí o Rafa comentou aqui, Lebron James é palmeirense, inclusive o gramado do cabelo dele também é sintético. Ó, o Rodrigo eu achei que era sério. O cara vai deixar a oportunidade de jogar com o Filho em Lê pra jogar no São Paulo? Piada de mau rosto. Calma aí, Rodrigo, é brincadeira. Isso porque o Palmeiras não tem time profissional de basquete, né? Tem base, mas há muitos anos já não tem time principal que podia voltar. Ô, Leila, dinheiro de pinga aí pra você montar um time maço de basquete, tá? Então é isso, pessoal. Voltamos a qualquer momento com qualquer novidade no mundo do basquete. Por isso é muito importante você se inscrever, ativar o sininho, curte e comenta aí o que você achou de toda essa história. Valeu demais. Tchau.